A segunda fase da Operação La Muralha foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã de hoje. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em quatro escritórios de advocacia, gabinetes e secretarias do Tribunal de Justiça da Amazonas e fora Enoque Reis, além da Casa dos Investigados. A ação é um desdobramento da Operação La Muralha 1 em novembro do ano passado para investigar suposto esquema de facilitação de decisões judiciais para membros de uma facção criminosa. Autoridades do Poder Judiciário da Amazonas estariam envolvidas. Entre elas, a desembargadora Encarnação Salgado e o juiz Carlos Valoar, que agora não está mais à frente da vara de execuções penais. Mensagens e diálogos captados durante a Operação La Muralha apontam uma suposta participação de membros do Poder Judiciário do Amazonas nessa negociata de decisões. Isso ficou bastante evidente durante as investigações da Operação La Muralha. Sigrid Avelino para Record News.